Você lembra dessa novela? No vídeo de hoje vamos relembrar como eram e como estão atualmente alguns atores da novela como uma onda exibida pela Rede Globo em 2004. Com aparências atuais e idades atualizadas. Muitos deles estão bem diferentes. Para você, qual dos atores mudou mais nesses últimos anos? Comente abaixo qual era o seu personagem favorito e qual novela você gostaria de ver aqui no canal. Por favor nos ajude a bater uma meta de mil likes, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para receber os nossos próximos vídeos em primeira mão. Que nota você daria para essa novela? Deixe o seu comentário que eu vou dar um coraçãozinho para você. Aproveite e me diga de qual cidade você está assistindo esse vídeo. No fim quero que me diga quem mais mudou com o tempo. E bora lá pro vídeo. Vamos começar pelo Henry Castelli. O ator interpretou o grande vilão de Como Uma Onda, Jorge Junqueira, aos 25 anos de idade. Apesar da sua ambição por poder e dinheiro, sua única fraqueza é o amor que sente por Nina. Por ela, é capaz de tudo. Ele nasceu em 10 de fevereiro de 1978. Henry atualmente está com 46 anos de idade. Sua última novela na emissora foi em 2019, quando esteve em Malhação e Toda a Forma de Amar. Denise Delvecchio, interpretou a Marileia de Como Uma Onda. É a mãe de Lenita, Nina e Gigi. Apesar de viver como Dondoca, tem um bom coração e muito amor por suas filhas. Na época da novela, a atriz tinha 49 anos. Ela nasceu em 5 de maio de 1954. Aos 70 anos, Delvecchio segue ativa na profissão de atriz. Ela também esteve recentemente no filme da Netflix Depois do Universo em 2022. Almerinda, foi interpretada pela atriz portuguesa Joana Sonado aos 20 anos. É a namorada de Daniel, mas precisa enfrentar o pai Figueiroa para conseguir namorar o rapaz. Fica com o coração partido quando seu grande amor decide ir para o Brasil. Ela nasceu em 21 de setembro de 1983. Hoje, aos 40 anos, ela continua fazendo trabalhos no Brasil e em Portugal. Ela fez uma pequena participação em Travessia em 2022 como Amália. Em seu país de origem, atuou no telefilme Um Desejo de Natal em 2019. Cheryl Menezes viveu Rosário em Como Uma Onda, aos 20 anos. Namora com o pescador Floriano e resiste às tentações para se manter virgem até o casamento. Uma garota simples, ela acredita que ter apenas um barco bastaria para ser feliz e independente ao lado de seu amado. A atriz que nasceu em 26 de novembro de 1983 hoje tem 40 anos e segue trabalhando na Globo. Ela foi a protagonista de Vai na Fé, novela das 19 horas da emissora. Também esteve no seriado Maltivas em 2022 da Netflix. Cauã Raymond interpretou o Floriano quando tinha 24 anos de idade. Homem simples e atraente, aprendeu a pescar com o pai, e sonha comprar um barco. Ele nasceu em 20 de maio de 1980. Atualmente está com 44 anos de idade. O ator segue atuando como protagonista nos anos seguintes, Jesuíno de Cordel Encantado em 2011, Jorginho de Avenida Brasil em 2012, Juliano de A Regra do Jogo em 2017 foram alguns deles. O galã também acumula trabalhos de sucesso no cinema e no teatro. Laura Cardoso interpretou Dona Francisquinha aos 76 anos de idade. É uma mulher poderosa, matriarca da aldeia onde vive. É cega, mas consegue enxergar com clareza a alma humana e farejar traições. Muito conhecida por sua carreira na Globo, a atriz que nasceu em 13 de setembro de 1927 hoje está com 96 anos e coleciona mais de 60 novelas no currículo. Sua última aparição nas telinhas foi em 2019, quando fez uma breve participação em A Dona do Pedaço. Em 2017, atuou na novela O Outro Lado do Paraíso. A personagem Alice, vivida por Débora Duarte, na época com 54 anos, é casada com o doutor Aprata mas vive um relacionamento frustrado. É uma mulher culta e elegante. Nasceu em 2 de janeiro de 1950. Hoje, a atriz está com 74 anos de idade. Seu último trabalho na Globo foi em 2021, quando fez uma breve participação em Um Lugar ao Sol. O ator Cadu Moliterno interpretou Amarantin como uma onda, aos 50 anos. É casado com Lavinia, por quem é muito apaixonado. Líder da comunidade. O paulista nasceu em 20 de junho de 1952. Hoje tem 72 anos de idade. Sua última novela foi em 2019, quando esteve em topíssima da Record. Ele é bastante ativo em sua página no Instagram e sempre relembra alguns de seus trabalhos mais importantes. Maria Fernanda Cândido interpretou Lavinia quando tinha 30 anos. Linda, sensual e generosa, é alvo constante das investidas de Pedroca, porém fiel ao marido, Amarante. Nasceu em 21 de maio de 1974. Atualmente está com 50 anos de idade. Maria Fernanda Cândido, recentemente pode ter sido vista na primeira fase da novela Renascer da Rede Globo. Mel Lisboa interpretou Lenita, irmã mais velha de Nina e filha preferida de sua mãe. A atriz tinha 22 anos quando conquistou o papel. Nasceu em 17 de janeiro de 1982. Hoje, a gaúcha tem 42 anos de idade e segue trabalhando como atriz. Ela passou 15 anos longe da Globo antes de retornar à emissora para interpretar Regina em Cara e Coragem em 2022. Nos últimos anos, ela esteve no filme Elis, em Viver é Melhor que Sonhar em 2019, como Rita Lee, e no seriado Coisa Mais Linda em 2019, da Netflix. Aline Moraes viveu Nina, moça que se apaixona por Daniel apesar de namorar o vilão JJ personagem de Henry Castelli. É uma jovem romântica e generosa e apresenta-se como madura e convicta de suas opiniões. Na época, a atriz tinha 21 anos de idade. A Global nasceu em 22 de dezembro de 1982. Hoje está com 41 anos e segue como um dos maiores nomes da teledramaturgia da Globo. Sua última novela foi em 2021, quando interpretou Bárbara em Um Lugar ao Sol, de Lícia Manzo. Anteriormente, esteve em Espelho da Vida em 2018, e na aclamada trama das 6 Além do Tempo em 2015. O ator português Ricardo Pereira interpretou o protagonista Daniel em Como Uma Onda, aos 24 anos de idade. Ele namora o Merinda personagem de Joana Sonado, mas precisa enfrentar o pai da moça que não concorda com o relacionamento. Até que um dia, ele se apaixona pela brasileira Nina personagem de Aline Moraes. Nasceu em 14 de setembro de 1979. Hoje, aos 44 anos, Ricardo Pereira segue trabalhando como ator no Brasil e em seu país de origem. Ele esteve recentemente em Cara e Coragem em 2022, novela das 19 horas da Globo, interpretando Danilo. No mesmo ano, atuou na novela portuguesa Lua de Mel em 2022. E chegamos ao fim de mais um vídeo do Te Atualizando. Espero que tenham aproveitado essa viagem nostálgica pelos personagens de Como Uma Onda. Comentem abaixo qual ator ou personagem mais deixou saudades em vocês. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E agora, o YouTube vai recomendar um vídeo bem legal para você assistir e apoiar nosso canal. Nos vemos lá.